E aí Braço Ai, se eu não gosto, não gosto Lá todos Não tem que chorar Mãe Aperto Põe Aperto Aperto Tem que picar Aperto Eu vou usar aquelas bombas ali não. Eu vou usar muito. Não vai ter na mão. Não vai ter na mão. Não vai ter na mão. Falso. Que gasto. Não tinha massa. Dois caminhos. Pra cá. Não vai ter nada. Só girar em volta. Tem uma coisa expandida aqui. Nada expandida aqui. Parece que não. Deve ser chocado. 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 Explodir tua base... Explodir tua base... Ah, não, peguei! Deve ser pra aqui, não deve ter aqui. Não deve, não deve. Tá bom, bem muito bem a calhar. Vou esconder aqui, no pontinho... Queimado, eu vou chame do lado, só que eu tô com uma mulher mesmo. Não é bem. Hahahaha... Queimado. Queimado... Queimado. Queimado. Eu sou versátil, jogo o Bomber, jogo tudo, faço tudo, maluco, tá pensando aqui. Vamos lá, vamos lá. 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 Não. A velha é o demônio! Essa é a sua culpa! Por que eu vejo isso? É nada aqui? Ethan, está bem. O que eu estou vendo? Nossa! Ah, ela está controlando! O nome já foi! O nome já foi! Está relembrando tudo que eu fiz? Ethan, me ajuda! O nome já foi! Você não precisa de sua desculpa! O que é que você está? O que é que você está? O que é que você está? Você vai ser um de nós! E então talvez você vai jogar bem! Eu não estou jogando! Não! Fica isso! Fica isso de mim! Não! Não! Fica isso de mim! Fica isso de mim! Fica isso de mim! Fica isso de mim! Fica isso de mim!